Aconteceu no Texas. Uma mulher engravidou duas vezes na mesma semana e deu à luz a gêmeos. A mulher que engravidou enquanto já se encontrava grávida, acabou por dar à luz a gêmeos com uma diferença de uma semana. Ela chama-se Kara Wynald, tem 30 anos de idade. Ela descobriu que estava grávida em março de 2021, quando foi submetida a uma ecografia. Naquela altura, simplesmente um embrião estava a se desenvolver no seu útero. No entanto, como Kara Wynald tinha um histórico muito grande de abortos espontâneos, foi aí que o seu médico pediu que ela viesse apenas duas semanas mais tarde, para fazer uma ecografia para ver se a gravidez estava a progredir bem. E no dia que ela voltou ao consultório, uma surpresa. No seu útero não tinha apenas um embrião, mas tinham dois. Em entrevista, ela disse o seguinte. Na primeira ecografia, viesse apenas a imagem com um bebê. E depois, quando voltei, já se via outro bebê. Podia-se ver que um dos bebês estava bem desenvolvido, enquanto que o outro era apenas um pontinho apenas. Tal como a ciência diz, quando uma mulher se encontra grávida, o seu corpo cria um conjunto de mecanismos para que evite uma gravidez simultânea, inclusive uma liberação de hormonas para interromper uma possível ovulação. Mas contudo, a natureza tem as suas exceções. Em alguns casos, casos muito raros, uma mulher que se encontra grávida pode continuar a ovular ou libertar óvulos. E esse óvulo pode então ser fertilizado pelo esperma e implantado no útero. O fenômeno raro é conhecido como superfetação. Existem poucos casos de superfetação na literatura médica, mas dos casos relatados, a maioria ocorreu em mulheres submetidas a tratamentos de fertilidade, como a fertilização em vitro. Mas Cara Wynald nunca tinha passado por um tratamento deste tipo, de fertilidade. Estes tipos de casos estão considerados extremamente raros. Cara Wynald deu à luz ao seu par de gêmeos raros em outubro de 2021. Na verdade, já não é um caso recente, mas que continua a ser polêmico pela raridade. No princípio, o bebê que nasceu primeiro era ligeiramente maior do que o que nasceu depois, mas nessa altura já se encontram os dois com as mesmas proporções. Então pessoal, deixem o vosso comentário acerca dessa polêmica. É uma polêmica científica por acaso, mas é sempre bom deixarmos o nosso contributo. Deixem também aí o vosso comentário sugerindo uma sugestão de tema para um próximo vídeo, desculpem a redundância. E não se esqueçam de votar em mim no prêmio Estunda Vala, que eu estou a concorrer como personalidade das redes sociais do ano. Eu conto muito com o vosso suporte, vocês só gostam das tiros de vídeos e não gostam muito da força. Vala, me dê essa força, eu vou deixar o link aí na descrição. Para votar é muito simples, é só pôr like na minha fotografia que se encontra na página da 2M Produções. O link vai estar aí na descrição, é só vocês clicarem por like e assim estarão a ajudar muito. Aqui tem vídeo todos os dias, se tiverem a ver a partir do YouTube, subscrevam. Se tiverem a ver a partir do Facebook, Instagram ou TikTok, sigam. Ponham muito like porque assim teremos muito mais visualizações. E não esqueçam de entrar em contato caso vocês queiram anunciar alguma coisa aqui no canal do Angote. Tamo juntos, até a próxima. Tchau, tchau.